Olá, eu estou com Geraldo Arruda, ele é responsável pelo Oratório Biológico aqui da Usina Santo Antônio. Tudo bem, Geraldo? Tudo bem. Então, vamos me falar um pouquinho sobre esse trabalho de vocês aqui nessa área de controle biológico, produção biológica. Bom, a Usina Santo Antônio já tem um histórico nessa parte de controle biológico, principalmente com a broca pequena da cana-de-açúcar, né? E aqui no nosso caso, a diatreia é impersonatela, mas costumeiramente se fala muito da diatreia sacralis, né? É só a diferença da espécie, mas os danos são muito próximos. Então, a Usina já tem esse laboratório há mais de 20 anos, onde nós produzimos a Cotese Flavips, né? Que foi um caso de controle biológico da diatreia, um caso já clássico aqui, principalmente para o estado de Alagoas. E há três anos atrás, nós introduzimos o segundo parasitoide, que é o parasitoide de polpas, que é o tetrásticos auar. Conseguimos, inclusive, obter bons resultados, baixando ainda mais os níveis de dano da praga no campo e manter um controle ainda mais eficiente. Recentemente, a Usina está iniciando a parte dos microbiológicos através da multiplicação, né? Ainda estamos no processo inicial para que nós possamos utilizar no campo. Aí, no caso, seriam os fungos e as bactérias, visando o controle de pragas e a melhoria também do canavial. Porque tem muitas bactérias que nos ajudam na questão da fixação, por exemplo, do nitrogênio, na disponibilidade do fóssil, que já existe no solo. Então, tudo isso aí são ferramentas que nós utilizamos visando diminuir o uso dos agroquímicos, né? Aí, o nosso foco é totalmente voltado para a sustentabilidade e a redução do impacto ao ambiente. Então, o biológico dá certo? Dá certo. Desde que ele seja feito com critério, acompanhado, dá certo. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigado.